Algumas doenças já erradicadas, como por exemplo a polioelite, estão com risco de voltar e não tem cura. Por isso, a única solução para resolvermos este problema é a vacinação. E a Prefeitura de Santos lançou, para defender a população dessa doença e de outras, a campanha de multivacinação. Vacinas contra HPV e meningite estão com baixa procura e precisam ser combatidas urgentemente. Procure a policlínica mais próxima para fazer a sua vacinação. E no dia 7 de outubro, dia D da multivacinação, estaremos, além das policlínicas, aqui no Santos Futebol Clube, esperando por você e sua família para que possamos mantê-los protegidos. O Ginásio do Santos Futebol Clube fica na rua Princesa Isabel, sem número. Participe e ganhe esse tempo para você e sua família.